Assistiram WoW hoje em dia só no seu canal, WoW, WoW, a Overwatch, sim, Chaos Legacy Tenho jogado WoW também Eu não sou um tank, eu não sou um main tank assim, nossa que main tank Eu gostava de Rogue, velho, eu jogava Rogue A primeira vez que eu peguei message foi com Rogue Aí eu jogo de Zarya, eu vou jogar de Zarya, Zarya é prazeroso de Zarya Que isso? Porra Blizzard, vale isso? Olha lá, vale isso, não vale, olha lá Psicologia, gorduraça, nem pra acertar o Fire Strike na reta, tá vendo? Entendeu? Psicologia Reagrupa, reagrupa Nossa, mas merecia o tanto tomar desse cook que ele merecia Vamos lá É muito ruim jogar com um personagem que você não gosta, velho Ou que você não tá na manha Tem que ter a maldade Tomar bim e falar pra fora Foda-se Cadê o hype para a Copa? Copa, 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 Copa sim Eu já achei bastante High Diamond quase mestre Copa é bom, Copa gosto Copa, Copa é bom Copa, tamo todo mundo aí na Copa Isso vai restaurar vocês Psicologia, mamata Isso, vai lá, Ulrich, vai atirando aí Vou pegar o porra Existe uma Cry, aí eu preciso de um pouquinho de Pockets Um pouquinho de Bockets Isso aí Psicologia Mamata Quando eu pego os times assim eu tenho saudade de jogar de Torb Porque mesmo não sendo uma composição Não tem uma vez com a composição e tal Ah, nada é eficiente Eu me diverti, entendeu? Porque é um personagem que eu gosto de jogar Eu tenho prazer em simplesmente jogar de Torb Psicologia Psicologia Mamata Temos um pique, ó Temos um pique Cadê? Falou Pega esse McCree Só matar McCree Mata McCree Mata McCree Mata McCree Atravessa como desconhecido Temos três piques, velho Não é possível agora, né? Eu sinto mesmo o que você sente com o Torb Só que com a Diva Pois é Psicologia Mamata A joga de Widow também é gostosa Eu vou virar main Widow Vocês vão ver A pessoa vai falar assim Nossa, Deste, talvez ganhe um tiro 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 Que é isso, Deste? Tá gostoso, velho Vocês tão cedo de shot, velho Entendeu? Olá, TK Olá, TK Eu tô concentrado Eu não leio muito Eu só tô passando o olho no chat Eu não passo o olho E muita gente fala assim Nossa, o Deste é escroto Ele me ignora Não ignoro, não ignoro, beijo Só tô concentrado Entendeu? Psicologia Mamata Tava mirado nas áreas E perdi Por que que tem um rato em mim? Por que que meu healer não me viu? Preciso de cura Te desce Aqui te desce Isso Mamata Temos um torre Legal Finalmente um homem Com bom senso Neste Carai Não fiz Me dar um pouco de medo Sai O que que o cara Tá fazendo, velho Desecologia Eu gosto de gente Fica pulando Parece que fica mais rápido Mais fácil de acertar Passa o new fish atrás Eu não quero nem brincar com o new fish Na moral Depois de um tempo jogando Meu lema virou Nunca duvide da sua incapacidade Exatamente Se levi Eu tenho que jogar de widow Mas é muita inconsistência É isso aí Deixa eu ver se consigo Um pique aqui pro meu time Eu acredito Eu acredito Fisicologia Nossa, tomei um headshot Esse cara tá fazendo barulho Só, velho Ele não fala nada Só faz barulho Olha lá Ah, mas é melhor Freaking carriage tracers Estão falando ali, ó Sai de um fish Inferno Demônio Capeta Seu putão Os caras vão vir atrás de mim, velho Tá, aí sim O foco é grande Vamos lá Quem joga de DF nem é gente O segredo de desviar de frangos atiradores É agachar e se mover O segredo de desviar de frangos atiradores É agachar e se mover aleatoriamente É isso aí Esse Doom tá chatão Tá bem chatão Olha só Xablau 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 Oh yeah Vamos para 3 barras 3 barra 7 Não 2 barra Terminou agora? 3 barra 7? Não, né? Falta uma Falta uma partida Nós podemos ficar Tá 3 barra 6, então Nós podemos ficar 4 barra 6 Nós podemos ficar 4 barra 6 Nós podemos ficar 4 barra 6 Ogro, quando você conheceu o seu canal? Quando eu comecei meu canal Eu acho que eu o conheci, né? Eu diria que eu o conheci Não faz sentido? Ou não? Terminou agora E o conheci Música E aí E aí E aí E aí E aí